Salve, salve galera! Trazendo pra vocês mais um desafio Mapa do tesouro encontrado ou aberto Mapa do tesouro você pode achar ele em árvores, luteando com NPCs Ou subindo de level Se você encontrar já conta o desafio Se não, se você tiver, é só abrir o mapa na sua bolsa A gente ganhou o mapa esses dias, quem... Fez os... Os eventos aí Eita! 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 Eita!